Tá ruim o ombro aí, fio? Sua no kite ontem, será? Sua aí. Bom, últimos momentos é nosso aqui em Irifa. Na parte sul de Fakaraba, hoje a gente tá indo lá pra parte norte, pro passe norte. Qual que é o plano? Qual que é o plano? Novos planos, galera! Tá chegando uma ondulação boa, que vai quebrar uma onda legal lá em Apatáque, que é um outro atol, que fica 50 milhas daqui. E aí o Renatão já botou pilha e ó, partiu. Então o que a gente vai fazer? Agora é cedinho, são umas 7 e meia da manhã. A gente tá saindo daqui, vai lá pro passe norte, que tem uma vilazinha. Ditor, coloca uma imagenzinha de Fakaraba aí pra galera entender de onde que a gente tá, pra onde que a gente tá indo. E aí lá tem uma vilazinha, supermercado, posto de combustível, cada um precisa comprar alguma coisa, a gente precisa pegar diesel. E aí se preparar, e hoje à noite partiu Apatáque, vão dar 50 milhas. Estão toda noite navegando, amanhã de manhãzinha estamos chegando lá, fazer muito surf, muito kite, muito mergulho, e é isso aí. Curti mais um atol. Ah, e outro, detalhe que daqui de onde a gente tá, até o passe norte, onde a gente tá indo, são 30 milhas. Então colocando aí mais ou menos 5 nós de média, são 6 horas. Então já é um rolezinho, a gente vai chegar lá de tarde já. Tudo por dentro do atol, o atol é grande pra caramba. Vai ser nossa primeira velejada dentro de atol, eu acho. Dentro de atol vai ser. Tem prós e contras, o melhor pró assim é que é um lago, né? O mar super tranquilo, o barco vai quietinho. Não tem onda. E o principal contra é que tem umas cabeças de coral perdida, que não tem na carta náutica, então... Olha onde você tá filmando. E não tem na carta náutica, então é meio perigoso, tem que estar o tempo inteiro olhando. Mas é isso, vambora. Recolhe lá. Recolher âncora e partiu. Recolher âncora e partiu. Recolher âncora e partiu. Galera, é sempre um medo para pegar esse drone que vocês não estão nem ligados. Bora? Vai! Vamos lá. O vento agora tá mais na nossa popa Olha o que a gente fez, jogamos cada vela pra um lado A famosa asa de pombo Essa configuração aqui é muito massa Vela mestra pra um lado Genoa pro outro Com o pau de espinho pra lá E vai que vai Hora do almoço, bateu a fome Aqui é a raiz Conta aí Olha o tamanho do pote Batata doce cozida O cenoura E atum Galera, deu uma marcada aqui A gente acabou de encostar no cais e a gente não ligou a câmera A gente chegou, tá ventando pra caramba A gente ficou bem alerta aqui Que foi uma manobrinha chata de fazer Mas no fim deu certo Vem uma galerinha e pegou o cabo pra gente E aí esquecemos de filmar Nós, o Ipanema e o Agape Seguimos aqui o trio E aí ó Encostamos aqui agora Ali tem um posto de combustível Que a gente vai pegar um pouco de diesel E atrás tem um outro mercado Que a gente vai comprar umas coisinhas Besteirada E por enquanto segue o plano Bora pra... Qual é o nome, Lucas? Da ilha que a gente tá... Hã? Apatáque Essa questão do lixo é uma questão interessante também Porque no barco nossa maior missão É reduzir a quantidade de lixo Então inclusive é uma coisa Que a gente presta um pouco de atenção Quando a gente vai fazer nossas compras e tal É... Ali vocês viram Eu joguei agora Dois sacos de lixo Mas na verdade um é nosso E o outro é dos nossos amigos aqui Que tão abastecendo Eu trouxe pra eles Mas enfim Desde que a gente saiu do Tahiti Então isso faz quanto tempo? Isso faz 10, 15 dias Então desde que a gente saiu do Tahiti É... Toda a nossa produção de lixo foi essa Uma sacola Que a gente tá mantendo no barco Esperou pra jogar aqui Que é o lugar É o melhor lugar pra jogar aqui Então uns 10 dias Um saco de lixo Faz as contas aí vocês em casa Quanto que acaba fazendo Muito mais Faz as contas aí Música 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 Então é isso galera, saindo agora aqui de Facarava. Música É, tamo indo lá pra... Onde é que é mesmo? Apatáque. Caraca, sempre esqueço. Indo lá pra Apatáque. Por do sol, ó. Daqui a pouco. Música Bom, então é com esse cenário. Com esse pôr do sol maravilhoso, com essa velejadinha tranquila, que a gente se despede de mais um vídeo. Tamo indo agora pra um outro atol. Então, uma próxima travessia, um próximo vídeo. Não. É, tamo saindo de Facarava aqui agora pra um atol novo chamado Apatáque. E aí tamo saindo aqui de Facarava agora, são quase 5 da tarde, 5 e 5 da tarde. As vezes o pessoal pergunta, ah, por que que vocês, como que vocês escolhem o horário de saída e tal. A gente baseia nosso horário de saída normalmente no horário de chegada. E como a travessia, e como essa travessia é curta e tal, a gente não conseguiria sair de manhã e chegar durante a luz do dia lá. A gente chegaria de noite. Então, o que a gente tá fazendo é o contrário. A gente tá saindo agora, fim de tarde aqui de Facarava. Vamos velejar durante a noite toda. E amanhã na luz do dia, primeiro raio de sol, a gente tá chegando por lá. Esse é o plano. Esse é o plano. Então é isso, a previsão é boa, vento aí 15, 18 nós, mar tranquilo, então acho que vai ser uma travessia tranquila. E aí amanhã de manhã tamo chegando lá por Apatáque. A gente vai tentar fazer uns vídeos aí de noite, mas não sei se com essa nossa câmera a gente consegue. É, a gente não tem um equipamento ainda muito bom pra fazer filmagem noturna. A gente sempre coloca umas luzes assim meio gambiarra pra ver se consegue filmar. Mas é isso, de qualquer forma tentaremos. Martiu, galera. Bora curtir Apatáque aí com a gente que vai ser animal. Já deixa o like no vídeo, porque a gente tava olhando o gráfico esses dias, todo mundo tá esquecendo. Porque a gente esquece de cobrar e vocês esquecem de dar o like. Aí o vídeo não vai pra frente e dá tudo errado. Então deixa o like pra gente aí e bora pra Apatáque. Valeu, partiu. Olha aí. Oi, senhoras e senhores. Estamos saindo até aí, sós, galera. Tô sendo cuspido de facarava. Uma correnteza vazando ali, ó. Ali, ó, 10 nós e meio. Estamos saindo aqui agora pelo passe. Então a maior correnteza saindo. Olha o jeito que fica o passe. Não sei se vai estar dando pra ver no vídeo. E é assim que tava quando a gente entrou aqui sem leme daquela vez. Mas daquela vez era o contrário. A correnteza tava saindo e a gente tava tentando entrar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então a gente está só com a vela mestra no terceiro riso. Que é ela do menor jeito possível. E mesmo assim a gente está fazendo 4, 5 nós. Mas é isso. Eu vou balançando. Fazia tempo que a gente não balançava. Não está gostoso. Não está confortável. Ainda bem que é uma travessia curta. Mas é isso. Agora são 2h50 da manhã. Mais umas 3h. O sol vai começar a dar as caras aqui. Tudo vai melhorar. Então é isso. Seguimos. Segue o baile. Vamos embora. De amanhecendo. Já estamos aqui na cara do passe de Apatáqui. Estamos esperando ficar só um pouquinho mais claro. E também porque tem um navio entrando ali agora. E é isso aí. Acho que logo depois desse navio já vamos nós. O Ipanema está ali na frente também. E o outro veleiro ainda não chegou. Com os outros amigos. O casal lá do Agape. Mas é isso. Aqui agora o mar já está bem mais tranquilo. Porque tem todo esse atol aqui na frente. Então protege o mar, né? As ondas já não chegam aqui. Mas nossa, a travessia foi canseira. Mas é isso aí. Primeira travessia mais pauleira com esse barco. Curtimos. O barco se comportou bem pra caramba. Nada quebrado. Nada fora do lugar. Estamos felizaço. E é isso. Agora terminar de chegar. Vamos ver esse passe aí. Porque passe sempre dá um pouquinho de frio na barriga. Normalmente tem onda, tem correnteza. Esse aqui pelo mapa ele é bem estreito. Então, sei lá. Vamos ver. Falta a pouco. E aí, senhor? Balançamos, hein? Nossa senhora. Balançamos pra caramba. A previsão já era uns dois metros e pouco de onda. Mas tava com um período longo. Então onda com um período longo não é tão ruim. O problema é que a previsão errou bastante também no vento. O vento foi bem mais forte do que tava previsto. Aí o mar ficou bem picado, desencontrado. A gente ficou, não era nem balançando assim. Ficou tipo num caldeirão. Ou seja, tá, 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 tá. Mas, tá bom, né? Tá na chiva pra se molhar. A travessia curtinha deu um pouquinho mais de 12 horas, né? Mais ou menos. Tá bom. Chegando agora e aproveitar e descansar um pouco. Se rolar um surf, um kite e tal, tá top. Então é isso. Simbora. Momentos de tensão aqui. A gente ainda não sabe se a gente vai conseguir entrar no passe. Uma outra notícia ruim. O Renatão e a Sarinha lá do Ipanema, eles perderam a hélice de um dos motores dele. Do barco deles. E como tá 25 nós de vento contra, mais a correnteza do passe contra, talvez a gente não consiga entrar. Porque o plano era a gente entrar. Correnteza. Correnteza. Tá vendo que o marco tá diferente aqui, ó? Essa é a correnteza. Então o plano é a gente tentar entrar pra ver como é que vai tá o passe, como é que vai tá a correnteza, como é que vai tá lá dentro. Se tudo der certo, a gente para o nosso barco lá, pega o nosso bote e volta. E a gente pega o nosso bote, o bote deles e tenta vir e entrar auxiliando eles. Mas tá bem ruim as condições. Não parece que tá ruim. Principalmente na imagem. Porque o grande problema aqui do passe é a correnteza. É algo que vocês não conseguem ver muito, entendeu? E o vento contra. Que também vocês não vão conseguir sentir muito. Porque essa câmera lá tem um abafador de microfone, um abafador do ruído. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tá com 30 nós de vento contra, que é o vento real. Ah não, isso daqui foi da noite. A gente tá com 22 nós de vento contra. A gente tá fazendo 3.5 nós. Então é isso, nosso motor tá bem acelerado. 2.000 giros, estamos com quase 25 nós de vento contra. Fazendo 3 nozinhos de velocidade, o que é bem pouco. Mas continuar assim tá bom. O problema é que lá dentro também a gente não sabe o que a gente vai fazer. Tem algumas, se eu não me engano, 3 opções de parada. A gente pode parar numa parede junto com um navio que acabou de entrar agora há pouco. Um navio de carga que vem trazer suprimentos pra ilha. Ou a gente pode tentar entrar num espacinho pequeno lá que parece que tem uma boia. Ou parar numa parede também. Enfim, é bem complicado a situação por aqui. Vamos ver. E aí, Dio, dá aflição ou não dá? Dá. É galera, não dá pra esconder. Quer dizer, daria pra esconder, era só não filmar. Mas dá uma aflição esse espaço, viu? Principalmente nesses momentos assim, que tá contra, vento contra. Passos que a gente nunca entrou na vida. Tá quebrando umas ondas, né? Porque a gente veio aqui justamente por causa dessas ondas, pra surfar. E outra. Isso aqui é uma máquina. O barco é uma máquina. Então, o motor pode parar. Pode vir uma bolha de ar ali no sistema de diesel e o motor para. O sistema de leme pode dar um problema. E aqui, se qualquer coisa acontece, Então, a gente fica mais tenso por isso, assim. Que as coisas podem quebrar. Como diz meu bom e velho pai, inclusive um beijo pai. Até foguetes explodem, né? Então, máquinas são passíveis de erro. Mas, ó, a gente veio por causa delas. E elas tão lindas. Inclusive, dá uma acelerada aí, velho. Que aflição, dog. Caraca. Olha de trás, dog. Meu pai amado. Meu Deus do céu. Pelas vezes. É o surf que você quer? Caraca, mas nessa eu dei um gelo, hein? Jork, na imagem não vai estar... Jork, na imagem não vai estar dando pra ver nada. Já vai vir uns caras no comentário. Vocês são mó cagão. Vocês são mó cagão. Se fosse eu, entrava de olho fechado. Jork, aproveita esse momento e deixa o like, pô. Deixa o like aí, ó. Custa nada. Caraca. Céu louco. Bom, agora passou. Tamo entrando. Dois nós e meio de velocidade. Tá com a mão no coração, hein, cara? Queria ver quanto que tava. Se o cara mora aqui na Polinésia faz 10 anos e já entrou em todos esses passes várias vezes, é tranquilo. Mas pra gente, somos juvenis na arte dos passes, né? Estumado lá em Batuba, Saco da Ribeira. Estumado lá em Batuba, Saco da Ribeira, Praia do Flamengo. Pô, Batuba dava 12 nós de vento, a gente já falava, caraca, hoje tá ventania, bora velejar. É, inclusive um salve pra galera de Batuba. Melhor lugar do mundo, não há. Você conseguiu ver onde é que é a marina? Não, mas é logo na frente do navio. Ah, a gente sabe que é antes do navio. É, antes. É. Bom, conseguimos entrar ali, mas tem pouco espaço pra parar a barca e tem um navio parado e vários barcos de pesca. E aí não tem pra onde ir, correnteza forte, tamo tendo que sair. E agora a gente não sabe o que a gente vai fazer, porque daria pra gente tentar esperar essa maré ficar com menos correnteza pra entrar. Mas mesmo assim, com o pessoal lá do Ipanema, vai ficar ruim pra eles. Então a gente tá decidindo aqui agora o que a gente vai fazer. Ou se a gente espera aqui pra tentar entrar com menos correnteza. Ou se a gente toca pro Tahiti. E daqui pro Tahiti vão dar uns dois dias de navegação, mais ou menos. Bom, não temos muitas opções. Vamos ver agora. Porque agora a gente tá dependendo lá do Ipanema. E o que eles quiserem fazer, a gente vai ficar com eles, né? Com certeza. Mas é isso, vamos ver, vamos ver o que que rola. Agora é hora de improvisar. Bom, a gente olhou no mapa aqui e a Patak tem um outro passe. Fica 17 milhas daqui. E ele parece ser um pouco maior. Então por ser maior, talvez tenha menos correnteza. Tamo indo pra lá. 17 milhas, 3 horinhas. Vai ser nossa última tentativa. Se a gente chegar lá e não rolar, partiu o Tahiti. A gente vai fazer o possível pra não fazer isso. Porque, putz, agora encarar mais dois dias e meio de travessia. O Mar já viu que tá ruim pra caramba. Então é meio que a última opção. Então tamo indo pra esse outro passe aí. Vamos ver. Vambora. E vamos que vamos. Lá vamos nós de novo na frente. Vamos em jogo. E a gente que pensou que morar dessa ia tá surfando num dia lindo, hein? A vida é louca, rapaziada. Ontem a gente, não. Amanhã morar dessa, vamos tá pegando altas ondas. Protetor na cara, solzão. Ó a realidade. Xixi. A realidade é outra. Caçando um passe pra entrar. Pra acabar logo essa travessia. Que tá todo mundo numa canseira braba. Meio tenso ali com o negócio do Renatão e da Sarita. De eles estarem com o motor só agora. Catamarã com o motor fica complicado. Fica ruim de manobra. E... Temos... Temos essa tensão aí agora. Tempinho feio chegando aqui agora, ó. Uma nuvem bem carregada. Já começou a pingar. E é meio padrão, assim. Quando vem essas nuvens bem carregadas, o vento ele varia bastante. De vez em quando ele até murcha. E de repente vem empaulada. E é nessas horas que dá problema. Rasga a vela. Pode dar problema com mastro e tal. E aí, preventivamente, a gente já tirou a vela de proa. E... A nossa vela mestre tá no terceiro riso. Ó. Pequenininha. Que o vento já tá dando rajada aqui de 29 nós. Então, enquanto tiver essa nuvem carregada aqui do nosso lado. A gente vai ficar nesse modo preventivo. Mesmo assim, tamo fazendo aí, ó. Quatro nós. Então, tá bom. Pelo menos não estamos parados. Mas... E outro. O maio também tá tranquilo. Então, temos tempo. Ainda é bem cedo. São oito e meia da manhã. Não pode ter pressa. Tem que ir na paciência, na calma. E poupando material. Que agora... Tudo que a gente não precisa é rasgar uma vela aqui. Nenão? Então, é isso. Agora, esperar essa nuvem passar. Voltar os panos pra cima. E marcha. Ó, a chuva chegando, ó. Já tá. Ó lá. Ó lá. Tá chegando. Ó o vento. Ai, ai, ai. 29 nós. 30 nós. Ó lá. Chegou, ó. É a nuvem. Nossa Senhora. Ó, tá aumentando, tá aumentando. Mas é rápido. Daqui a pouco passa. Ó lá, ó. Uh. Tá, que fazia que eu vou botar com as velas em... Tá com a gerouona em cima lá. Filma aí, filma aí. O galinha tá bonitinho aí. Tá. É que aqui a gente tá brigado, mas aqui, ó... Vamos lá. Seguimos aqui, ó, galera. Tá bem fraco. 33 nós. Ok. Estou aqui dando uma força pro negócio aqui. Tiramos a vela, porque agora a gente tá praticamente contra o vento, porque a gente tá uma milha do passe. A gente queria tanto chegar logo nesse passe pra conseguir entrar e ancorar ali, que tem um abrigo, pra acabar logo com isso. E aí estamos só no motorzinho aqui, estamos conseguindo ainda fazer quatro nós, estão faltando cinco milhas até lá. Então se a gente aguentar mais uma horinha, uma horinha e meia desse jeito, aí só acaba. Bom, depois de algumas horas, estamos chegando aqui no passe norte, vai ser a nossa segunda tentativa de entrada no atol. O vento agora tá na 20 nós, não é o pior momento. A gente pegou uns squalzinhos, aqueles famosos pirajás, que bateu 35, 38, não chegou a 40, mas foi quase. Uns pirajás bem fortes. Bem contra também, mas agora tá mais tranquilo. Vamos tentar entrar aqui agora e ver como é que vai ser. Correnteza tá forte saindo, viu? Correnteza tá forte saindo, viu? Correnteza tá forte saindo, viu? No vídeo pode parecer que a gente tá andando super bem, porque a água tá passando, né? Correnteza, mas a gente tá praticamente parado fazendo um nó e meio. Caraca, isso daqui tá parecendo um caldeirão. Não sei se vai tá dando pra ver na imagem. Pra piorar, começou a chover. A câmera tá sem a... A câmera tá com o microfone externo, então ela não pode ficar na chuva. Vou ter que guardar. Ah! Vamos! Vamos! Bom, no passe a gente conseguiu entrar, passamos, estamos dentro. Viu? Era o passe, ficou pra trás. Tá andando mais agora? Dois e meio. O que mais? Dois e meio. Mas ainda tá na correnteza. Ele falou que ainda tá com um pouco de correnteza aqui. Dois nós e meio, a gente tá fazendo. No passe a gente chegou a fazer um e meio, um. Teve um momento. Agora tamo a dois e meio. E o lugar que a gente vai ancorar, que a gente vai tentar ancorar, tá duas milhas daqui. Então, nessa velocidade, a gente vai acabar levando uma hora daqui até lá. Um outro problema é que... Navegação dentro de ator é sempre complicadinha, né? Porque tem muito cabeça de coral. É... Pra você entender melhor, vê lá o nosso vídeo que a gente tá falando de facarava, que lá a gente explicou direito. A gente até voou o drone, dá pra ver nas imagens. Mas aqui a profundidade média, se não me engano, aqui agora uns 15, 20 metros. E tem umas cabeças de coral que sobem e vêm até a superfície. Isso não tá cartografado, isso não tá nada. Então a gente tem que ficar de olho, eu tô aqui de olho, com óculos polarizado, que você consegue enxergar melhor. E aí vem desviando dessas cabeças de coral. Um outro problema é que... Aqui a gente tá dentro de um atol, né? O atol, pra quem não lembra, é como se fosse um círculo, assim, só um... É um anel, vai. É... E tem só uma entrada e uma saída, que é o passe. Então se der algum problema aqui agora, a gente, no motor, por exemplo, a gente vai ter que rapidinho abrir a vela e tal, dar um jeito de ir lá pro passe. Porque esse vento, em dois minutos, a gente tá ali na borda do anel, batendo nas pedras, nos corais. Enfim. Vamos que vamos. Estamos chegando aqui agora. Essa é a única opção. Quer dizer, ou aqui, ou ir pro Tahiti. Conseguimos chegar aqui, ó, chorado, com o motor quase no máximo, fazendo dois nós. Mas... Ó, o mar aqui ficou bem mais tranquilo. A gente viu pela posição aqui do mapa, que essa parte da ilha ia estar protegendo essas ondas e realmente tá protegendo. Ó, o mar aqui já ficou mais calmo. Só o vento que continua forte. 20... Ah, 20 nós. Já melhorou um pouco. Então é isso. O Panema tá ali soltando a âncora. Estamos só esperando ele terminar. Já vamos ali também. Soltar a âncora pra encerrar essa travessia aqui. Essa foi... Essa foi treta, hein? Caraca! Estamos cansados. Cansados pra caramba. A noite foi cansativa. A gente não dormiu ainda. Fome. Veja a hora de soltar essa âncora pra parar de balançar, tomar um banho, dar um rango. É, ir pro Taiti ia ser muito ruim, por diversos motivos, mas o principal é que tá um vento e o mar tá muito grosso lá fora, né? Então, pegar mais dois dias de travessia e ir direto pro Taiti, vento de popo, o barco já fica mais instável, então seria muito ruim. Sorte que a gente conseguiu entrar. E agora, pelo menos o lugar parece ser bonito pra caramba. Curtir aqui agora, esses próximos dias, com... Parece agora a previsão, uma semana de vento. Se a gente conseguir fazer alguma coisa e conhecer o lugar, a gente filma e mostra pra vocês. Provavelmente vai ser o próximo vídeo. Mas não, tamo morto, hein? Pará, já, pode lá, soltar lá. Oi? Oi, oi, mas não, é mais. Da minha notificação preferida. Essa foi doida, hein? Boa. Mais uma pra conta. Mais uma pra conta. É isso, galera. Enclados. Vamos fechar aqui o vídeo? 70 metros de corrente na água. Agora é só dormir, papai. Boa, galera. Isso aí. Tivemos essas surpresas. Ai, mas cá estamos. É isso. Deu tudo certo e tudo é aprendizado. Nada saiu conforme a gente planejou, né? A gente tinha planejado entrar no outro passe e agora era pra gente supostamente estar na água surfando. É. Mas cá estamos. E a travessinha era pra ter sido super tranquila, ventinho fraco, sem onda. E, meu, foi pauleira a onda. Depois o Ipanema deu aquele problema. Saímos caçando o lugar pra ficar e acabamos chegando aqui. Que hora são, será? Não tenho nem ideia. Não tenho ideia. Deve ser umas 11 e meia, que eu tô morrendo de fome. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da travessia. Eu acho que aqui a gente deve fazer alguma coisa. Então, deve ser o próximo vídeo. Mas é isso aí. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa o like. Se você curte nosso estilo de vídeo, nosso trabalho, porque isso hoje em dia é o nosso trabalho. Se você curte isso, se você de alguma forma se identifique, entra no nosso Apoia-se, considere ser um apoiador. Mas tem diversos benefícios. Você pode reservar com o valor que você quiser, com a quantia que você quiser. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!